Paulo Leite e Fernando Camos, conhecidos agora como Shuffle Progression, juntaram-se para a concretização de um novo trabalho que já está a dar que falar nas pistas de dança. No programa anterior, mostrámos-te um dos novos temas desta dupla tão eclética. Eu tive duas bandas, no princípio dos anos 90, a primeira banda onde era baterista e a segunda banda onde era baixo, tocava baixo. E pronto, e as coisas, respondendo um bocadinho à tua pergunta, as coisas surgiram exatamente assim, que foi o aliado dos meus conhecimentos a nível de música com os meus conhecimentos a nível de informática. E pronto, e foi o conciliar das duas coisas que me foi despertando o interesse, entretanto, foi a altura em que me comecei a dar com o Paulo, o Paulo era disco de jovem, mostrou-me, pronto, outras coisas, e foi assim que a gente começámos os dois a trabalhar em parceria, e as coisas foram acontecendo normalmente. Então, nós chegamos à conclusão que provavelmente se tentássemos, dentro da dance music, porque a dance music é para nós vários estilos musicais, que poderíamos tentar fazer algo construtivo nesse sentido, e foi o que nós fizemos, dentro de outras linhas musicais que gostávamos e que nós achávamos que podíamos tentar fazer coisas novas, foi o que nós fizemos. Tentámos abranger uma vertente, desde o de pausa, desde o... Tentarmos ser o mais ecléticos possíveis dentro da música eletrónica, e acho que conseguimos fazer um trabalho minimamente apresentável. A todas as pessoas que têm ouvido o nosso trabalho e que se têm manifestado, têm-se manifestado de uma maneira positiva. Surpresos, porque estavam à espera de um tipo de som mais dançante, mais virado para a pista, e se calhar o álbum saiu exatamente ao contrário. É um som se calhar mais para estar em casa, é um som mais para uma viagem, é um som mais para um bar, é diferente, é mais uma linha ambiente do que propriamente dança. A intenção foi mesmo essa, abranger uma classe itália, que não fosse só esta malta nova que gosta de sair, vir a uma costeca, de dançar, tentar abranger uma classe itália mais elevada. Nós temos consciência que podíamos ir de encontro ao gosto das pessoas, e o intuito, o objetivo disso tudo foi exatamente esse, podermos fazer algo, produzir algo, que não só os 128 BPMs normais que nós vemos nas botecas, e eu acho que nós conseguimos fazer isso. Estamos a construir já o segundo. Aliás, temos já a estrutura praticamente feita do segundo lado. Mas queremos esperar, até porque, para ver aonde é que vai o traveling, e também para apurar de uma melhor forma o segundo álbum. Vermos mais ou menos para onde é que se dirigem as críticas, e para onde é que nós podemos melhorar, e onde é que se calhar podemos retirar, e se calhar mudar aqui um bocadinho de estilo. Pronto, tentar de uma forma geral, tentar melhorar ao máximo o segundo trabalho antes de o apresentar. Hoje estivemos à conversa com estes dois produtores sobre este primeiro trabalho em conjunto de originais, intitulado Traveling, uma viagem pelas melhores sonoridades da eletrónica.